A gente acha que foi bom ela descansar, porque ficar numa cama sem poder fazer aquilo que a gente gosta é muito triste. Ela tinha desejo de se lembrar pela carreira toda, porque isso que foi bom nela foi uma carreira toda muito intensa e muito bonita. Em mais de 50 anos de carreira, Dirce fez papéis memoráveis. Entre os personagens que mais marcaram está a dona Juju, uma das irmãs cajazeiras de O Bem Amado. Dirce também foi a primeira Emília no sítio do Picapau Amarelo em 1977. E ontem nós cometemos um erro ao mostrar a Emília que a atriz Reni de Oliveira e não Dirce Miliatio tinha criado para o personagem de Monteiro Lobato. Um erro que lamentamos e pelo qual nos desculpamos.